Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver A poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver A poeira subir e a boiada descer Lá é no quém, na fazenda O negro daquilo corre sem medo Derrubando o boi no chão No aconchego, parque mais organizado Onde doutor Edivaldo faz a festa de morão Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver A poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver A poeira subir e a boiada descer Em Bré de Holândia reuniu a vaquirama Sem minuto e jaburu nesse final de semana Com o Paraná combinaram com prazer E os três vão promover, começando e trabalhando Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver A poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer Jovão de coco, de aprescina, de fraqueiros É misquito, promoveu com um grande fazendeiro Fernando Barros que apresenta em chibi Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer Doutor Alberto, prefeito com garantia E em Serra do Ramalho, a Grovilha, a Badecia É onde vem a maior festa de gado E no trabalho é aprovado no Oeste da Bahia Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer O rio corrente, o mais lindo do universo São Félix Santa Maria, quem visita não esquece Do carnaval até a festa de gada É o São João mais animado na princesa do Loé Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Ver a poeira subir e a boiada descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Vê a poeira subir, a boia da descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Vê a poeira subir, a boia da descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Vê a poeira subir, a boia da descer Legenda Adriana Zanotto